Música Agora já era, velho Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Ai, ai Ih, rapaz, rapto rosita Ih, o cara pegou a coroa Ih, eu nem enganou o patrick Ih, rapaz, que merda é essa aqui Eu fiquei preso aqui em cima, mano Ih, comecei a cair Ih, caralho Isso tá certo mesmo? Tá, 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 tô avando o checkpoint ali Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso tocar Me fudou Me fudou Onde é que essa porra desse checkpoint? Ah, velho, meu Deus No final meu Kuruma vai lá e cai, velho Ih, 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 ih Vamos ver se eu for um minhão porra Anda, caralho Vai Vamos ver se Kuruma vai no skill test de outro carro Se for, se for, tu ganha Se for, tu ganha Se for, tu ganha Porque esse Kuruma vai mais que esses carros aqui Caralho, tô embora também, velho Poxa, velho Tô meio No cu dobrado Já no comecinho, cara Fudiu de Kuruma, Zé, velho Não, eu já tomei duas vezes Fudiu de Kuruma E ainda... Fala Ainda tudo errado, velho Sim, mas vai ser ficar só dando pelo campo de golfe É, velho Que skill test legal, hein É, eu tô percebendo, né Mas eu acho que não Daqui a pouco o cara fazer Perder o tempo todo da vida Fazer o Patrick lá embaixo Pro cara não chegar ali Né Taca porra, não É, aquele Patrick ficou... É, aquele Patrick ficou muito bem feito Ah, eu quero ver o... Ele foi todo regalado, vai ser no meu rock inteiro Porra, caralho, errei isso, velho Ih, rapaz, o Juninho tá indo embora, hein Opa, cheguei em um... Ah, velho Tava tudo na cola do Eldos, eu fui lá e... Fiz errado Eita! Que isso aqui? Que isso, velho Tem NPC ainda, velho Olha, NPC Eita Aí é a culpa de quem chama a corriga É o quê? Poxa, essa piruleta aqui, velho Aí é a culpa de quem chama a corriga do NPC É, né Meu amigo, né Né, meu amigo daí? Mas é legal, pô Mas peraí, calma aí, mano Tem NPCzinho, velho Não, é que você é pra f*** da vida Tá f*** Tem trap Poxa, então, um ano de pau, caramba, mano Ah, meu amor, o negócio é pra trap, é aqui Tem NPC... Eita, caralho Tem trap, hein Ah, mas até agora eu não vi nada Ah, agora você tá longe pra caralho Como é? Ah, NPC, filho da puta Ah, mas... Ah, p*** Moleque, tem... Caralho Porra, tem um negócio aqui diferenciado, velho Até agora eu não vi nada que o Kuruma não faz, hein É porque você não chegou aqui Cheguei pra frente Caralho Caralho, é o bagulho que tem aqui, velho Eu acho meu Kuruma... Ah, meu Kuruma quase que... Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, eu tô... Eu tô balançando Ah, caralho, que merda eu fiquei, hein Meu Kuruma tá indo, hein Meu Kuruma tá indo Mano, teu Kuruma não vai quando chegar com a gente dele Ah, meu Deus Agora que ele vai, hein Porque é certinho pra roda Caralho, não fui, eu tô fudido de aí Eu tô fudido Eita, eu te passei, hein De Kuruma Kuruma é mais rápido, Zé É, é porque... Ah, meu Deus, mano Tô conseguindo subir um morrinho Fala, Kuruma Porra, não acredito que um bicho ficou preso aqui, velho Ah, não, tem que passar por dentro da piscina Caralho Nossa, olha, Juninho foi embora Mano, não é uma merda ficar andando nas montanhas, velho E agora, vamos sair aqui dentro da piscina Opa, cheguei, Juninho Errou Opa, meu amigo É, foda, é um cara de Kuruma ganhar Ah, passei, hein, Juninho, da piscina Ai, mano, se ele ganhar de Kuruma, foda, velho Ah, que skill test de carrão, hein, velho Skill test foi muito pessoal daquele carro Não, é porque o cara escreveu Só daquele carro, só daquele carro, só daquele carro Só daquele carro Puta que pariu, toma, não pô, também E aí não tem o pneu off-road, não, é uma delícia Eita, Juninho Vamos, vamos, vamos Vamos, mano Tem que ir tranquilo pra você não entrar, hein Caralho Caralho Oi, é, Heitor Tá em primeiro, hein Primeiro um Não é só o carrinho que faz, não, hein Realmente Oxi Você provou que a corrida é uma porcaria Porque se era pra um carrinho O outro tá fazendo Ei, gente, ainda falei pra vocês, hein Vamos todo mundo de Kuruma, hein, vocês Não, vamos desse Mas o criador mandou um cara de nato também Eu não, é Ele que foi o sujo Ei, Juninho, como é que passa daqui, velho O sujo Não sei Ah, o sujo É, eu tô tentando fazer do mesmo jeito que você tá Opa, fui, hein Foda-se Tô conseguindo aqui de pouquinho, mas tô conseguindo Tá errada Fui de novo, hein, Juninho Juninho, fui de novo, hein Caraca, o carro que não era recomendado tá fazendo melhor do que o recomendado Sabia não Ah, é É Que merda, hein Tô Ah, sabia não Ah, é É Que merda, hein Tô Ah, sabia não O que é o dedo é cuzão, porra É, agiu de mal na fé, velho Olha a boca Você viu com a vida da gente, gente É sujo Eu tô indo, hein Kuruma tá Fazendo o seu trabalho Apresentando Ah, mano, é de Jack De Jack também É, velho O cara trollou todo mundo Trollou todo mundo, não Trollou eu e Juninho É, que é Muita safadeira Você vai no Duqueador e se fode Aí quando você pega uma corrida que você não vai no Duqueador, você se fode também É Porque você é o cara fudido Você quer ser o fodão Opa Não, mas que bagulho chato ficar subaiado do caramba Que que é isso Ah, a minha Opa Nossa, eu tô pegando muita mudança, mano Caralho Uma tádiva dos ninjas Mano, esse é o carro que não era pra ser recomendado, hein Que não era pra ser recomendado, que não é recomendado Que não é recomendado Ah, velho Eu fudi em cima Errou Caralho Caralho Vai, vai Caralho Caralho, vocês estão ainda na primeira parte Errou Caralho 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 Ah, mas não consigo chegar esse freqüente, velho Se vocês não passarem... Perrooo Caralho 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 Que negócio chato, né mano Esse Patrick mesmo é só pra enganar os trouxas que ia tirar Não consegue, né? Ué, o que que tá fazendo aqui, Juninho? Eu cheguei, hein, cara? Chegou já? NÃO, GOD! NÃO, GOD, PLEASE, NÃO! 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 Eita! Vamos lá, Juninho. Conseguiu, Juninho. Ah, mentira, mano! Porque a corrida é pro lado. É, né? Agora... Agora... Mano, eu não consigo, velho! Ai, 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 ai! Parece que o jogo virou, não é mesmo, querido? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Oi, mano! Ai, ai, ai! Puta merda, eu tô vendo ele já aqui, ó. Tô fudido lá atrás, vendo do ele. Oxe, que merda é essa, velho! Oxe! Ah, não, mano! Caralho, caralho! Porra, foi quase, velho! Ele foi, não foi tão baratinha. Caralho, você me fuder, você não foi. Só se for. Caralho, velho! Tô caindo de ca... Ai, Kuruma! Ah, bati de quina, velho! Dá raiva quando o carro explode, na moral, hein! O que? WTF? Pariu, velho! Eu vou em Brasileiro, velho! Ah, não, carro! Mano, é muito ruim! Por isso que eu não gosto de montanha, velho! É uma merda! Ah, peguei, caralho! Ainda bem que o Kuruma tem força, hein! Juninho aqui ficou preso! Opa, Juninho! O jogo virou novamente! Não! Ah, não! Virou de novo! E, rapaz! E, rapaz! Aê! Valeu, Duende! Valeu! Sujo! Descontrolado é o caralho! Tá na sua frente! Você tava vendo minhas ações! E, rapaz! Aê! Valeu, Duende! Valeu! Agora eu tava pro Patrick! Drogadão! Caralho! Tá vendo? Ah... Ih, rapaz, tá virou! Nossa, que descida merda, velho! Ah, mentira! Se fudeu! Todo mundo mesmo passou! Delícia, hein! Que merda, hein, Kuruma! Não, não, não! Vai ter que... Tem que ir de pouquinho em pouquinho! Ó! Eita! O Lascadão tá em primeiro! Lascadão, né? Tá fera aí, meu! É, mas eu tinha... Eu tinha se lascado no começo! Não sei ver como as coisas são! Mas quem tá em primeiro mesmo é... Juninho? É... Tiago! É, Tiago! Juninho! Tiago! Desculpa aí, Tiago! Mentira! Desculpa aí, Juninho! Eita! Ué, se checkpoints é alternativo... É pra ir pra onde, sinceramente! Não sei, Juninho! Não me pergunte! Não sei, Juninho! Vai ter um piruleto aqui! Tô chegando em vocês, hein! É, tô atolado aqui na merda! Aê, atolou, já é! E a felicidade! Meu Deus! Meu Deus, mano! Qualquer coisa o Kuruma tá virando aqui! Baú! Cadê tu, Juninho? Mas o Kuruma tá indo, hein, mano! Mesmo sendo recomendado esse carro, mas o Kuruma tá... Ué, e esses seus bolinhas aqui de merda? Ô, Juninho! Cadê tu? Tô tranquilo! Sério? Eu me perdi numa tesoura aqui! Eita! Tá vendo uma vincaninha pra daqui a pouco vai dar... Errou! Chupa e água! Nossa! É muito rápido! Nossa, mano! Parece que vai começar tudo! Como é que ele vai subir, tio? Não sei! Ah, véi! Tô indo agora! Bota de lado! Bota de lado que ele vai! Caralho, véi! Ah, não, mano! Meu carro vai muito rápido! Entrasada! Entrasada! O meu carro vai muito rápido, mano! Vou ter que pegar só o primeiro checkpoint! Ah, tô vendo ali o Welds, véi! É, Welds! Eu só tenho que pegar o primeiro checkpoint, véi! Que Kuruma é muito rápido! Comparado com essa Lesma aí! Caralho! Vai, vai! Isso, garoto! O que que vai ser a mesma checkpoint, véi? Caralho! Tá tendo uma chuva de vento aqui, véi! Oi, tu tu sei o back! Ah, meu Deus, véi! Tá de zoo aqui na frente do checkpoint! O que é mano? Poxa ô Kuruma, como é que tu vacila assim véi? Olha aí mano, olha aí ele desliza muito véi, vai ficar em terceiro arrombado, pegou o Kuruma achou que ia se dar bem e se fudeu.